O amor nasce, o amor cresce, o amor floresce, o coração. Abre a janela, deixe o sol entrar, o dia está linda, é manhã de verão, o vento sopra, uma lança leve, renaça o amor, o seu coração. Só o seu corpo, o vai e vem, a sonda sonora, essa caixa de som, eu por sempre, está na boa, e viva feliz, amanhã de verão, amanhã de verão. Amanhã de verão, amanhã de verão, amanhã de verão, amanhã de verão, o amor nasce, o amor cresce, o amor floresce, o coração. E é sucesso de sol. E a praça não vai, não vai, é mais, é marido. Tenta,enta,enta. Tenta,enta. Tenta,enta. Você é minha joia Pois é tão difícil de se encontrar O que o Senhor trouxe em caminho Na minha princesa doce Hoje vivo pra te amar Ah, o mundo é tão bonito Hoje eu acredito No mundo faz mudar Ah, eu vivia triste Mas o amor existe Eu sou feliz por te amar A vida por acontecer Nas boas a vocês vencer O mundo sempre é quanto é E que dois amigos vai oferecer Você é minha joia Pois é tão difícil de se encontrar O Senhor trouxe em caminho Na minha princesa doce Hoje vivo pra te amar Ah, o mundo é tão bonito Hoje eu acredito E o mundo faz mudar Ah, eu vivia triste Mas o amor existe Eu sou feliz por te amar Que tão feliz Eu sou feliz por te amar E o mundo é tão rico E eu estou feliz por te amar E eu vou 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 te amar A minha querida, mano. Quantas águas foi divertida, sim, machucadas foram desfazer. Um acervo, um riso, um acervo, um acervo, um acervo, um acervo. São os céus e céus da vida, revelados pelo último dia. Quantas águas foram desfazer, não me gusta de uma alegria. Se acansar de tantas desfezas, não me gusta de uma alegria. Quando a alegria. O que é que você chama? O que é que você chama? É que você claro está. Você acredita valor. porque há ansiотуavam. E as garotas, garotas e arras E as fontes, os pés, os pés Sempre que as bolinhas se rodam Na lança da vida e na beleza Sempre que as bolinhas se rodam Na lança da vida e na rede E a próxima música vai ser nosso amigo Charles A sua esposa Lúcia Confunda o amor em Marinho Confunda o seu coração E hoje em dia Eu gosto do luxo que a mãe era nossa Eu digo que eu vim morrer ansiosa Com toda a vida e a terra e rosa Amar o cabelo e caro de rosa Eu gosto do luxo que a mãe era nossa E hoje em dia Eu gosto do luxo que a mãe era nossa Eu gosto do luxo que a mãe era nossa Eu não sei o que eu vim morrer Eu não sei o que eu vim morrer Eu não sei o que eu vim morrer Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.